E aí, é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre as minhas últimas leituras, digamos assim. Faz alguns meses que eu não faço esse vídeo, porque, enfim, eu não estava lendo quase nada. Porém, não vou falar exatamente sobre Satembro, mas são alguns livros que eu vim lendo e tal, e vocês vão entender já já. Começando por esse livrinho aqui, Pequenos Incêndios por Toda Parte, de Celeste Im. E assim, esse livro eu já fiz resenha sobre ele, tem um vídeo específico, né, que eu vou deixar aqui nos cards. Foi um livro que eu gostei muito, algumas pessoas, pelos comentários, eu percebi que não gostaram tanto, porque não é um livro, assim, um livro um pouco parado, um pouco, né, reflexivo. E, enfim, eu gosto desse livro, mas algumas pessoas nem tanto. Depois desse vídeo, vocês vão lá, dão uma olhadinha, ver se vocês gostam ou não, se interessam por ele. Mas, sim, foi um livro que eu gostei bastante. Outro livro que me instigou, na mesma vibe, não foi parecido, na verdade, foi Pequenas Grandes Mentiras. E esse, essa capinha aqui, ó, deixa aqui. Mesma vibe de, tipo assim, uma sociedade ali, um grupinho que vive de aparências e muitas mentiras e tal. Na verdade, a gente vai começar a história por um assassinato, que a gente não sabe nem quem cometeu e nem quem foi morto. O livro, ele vai meio que numa alternância de tempos aí, enquanto as pessoas estão dando depoimentos após, né, o assassinato. E a história em si que aconteceu até a chegada desse grande dia, né. Esse grande dia porque, calma, não foi um grande dia o assassinato, mas é porque foi numa festa. Depois de muita narrativa, esse livro tem uma série pela HBO, que, inclusive, vai ter a segunda temporada. Então, eu corri pra ler o livro, pra ver a série, pra continuar a ver na segunda temporada. E eu olhei com esse, insacional, meu Deus do céu, que mulheres. Pelo que a galera fala, uma das melhores séries do ano passado, todo mundo falou super bem. Estou super atrasada, estou, mas pelo livro eu já consegui entender que é uma história, assim, muito bem estruturada. E você fica naquela, né, naquele mistério, seguindo aquele mistério no ar. No início eu fiquei um pouco confusa porque a quantidade de personagens é absurda, porque tem todos esses depoimentos. Só que, ao longo do livro, eu fui entendendo que o nome das personagens não era tão importante assim. Eu tava prestando atenção muito mais no que eles estavam falando do que quem estava falando. E aí a coisa fluiu melhor. Mas, super recomendo, quem ainda não leu, eu sei que há um monte de gente já leu esse livro, mas quem ainda não leu, pode ler que o mistério, ele é real nesse livro, viu. A terceira leitura que eu vou comentar aqui foi, de fato, a minha primeira leitura de setembro. Foi Dia de Domingo, de Olivia Pilar. Eu achava que eu tinha lido todos os contos dela e aí esse mês eu descobri que eu não li, ou então ela lançou mais, não sei. Mas li, é um conto bem rapidinho, não vou falar tanto, mas a Olivia tem muito essa característica de trazer, pelo menos, todos os contos que eu li dela, né. São personagens, geralmente, lésbicas e negras, então a representatividade é muito forte. Super interessante, uma narrativa muito sensível, assim, a gente vai conhecer a história de duas meninas, tem uma coisa meio que as famílias não aceitam, alguma coisa desse tipo, sabe. Então, é uma leitura super rápida, super leve, só que traz também essa pitada, assim, de reflexão. Traz uma coisa que eu acredito que represente muita gente, né, que possa ler essa história. E foi uma leitura super de boinhas que eu acho que esses contos, eles acabam sendo muito importantes pra gente aumentar essa representatividade. Outro conto que eu li esse mês foi de todos os motivos de Vitor Castilho, e eu nunca tinha lido nada de Vitor, mas, igualmente, uma narrativa muito fluida, digamos assim, a gente gosta dessa palavra, né. Aí a gente vai conhecer a história de dois amigos, que na verdade, um, assim, talvez ele tenha um sentimento ou mais ali, quem sabe. E ele acaba externando esse sentimento dele num fórum de, sei lá, pela internet. E aí a gente vai conhecendo muito a história deles, né, de como é que eles chegaram até esse momento dessa amizade tão grande e tal. Foi uma leitura que eu gostei bastante, né, também, também super rapidinha, mas com acessibilidade ali, sabe. Assim, muito bacana de ver. Também acredito que muitas pessoas vão se identificar, porque é uma coisa muito do dia a dia, assim, sabe. Tipo, gente com a gente e tal, então eu acho bem bacana. Eu tô falando um pouco rápido sobre cada um, porque realmente foram leituras, né, com essas duas, assim, bastante curtinhas, né, porque afinal de contas são contos. Porém, outro livro que eu li esse mês foi Céus Sem Estrelas, que ele também já tem vídeo aqui no canal, de Iris Figueiredo. Maravilhosa, meu Deus, que mulher. Esse livro, como eu falei no vídeo, super urgente, super importante. Espero que mais pessoas tenham contato com essa história. Também não vou me alongar, não vou falar aqui exatamente, mas adianto que eu gostei muito. Fiz exatamente um vídeo específico pra ele por isso, porque, meu Deus do céu, que leitura maravilhosa. Meu Deus do céu, essa mulher armaria. Se ela, aquela coisa, se ela escrever uma listinha de seus recados do seu livro, eu, pelo amor de Deus, já vou atrás dos outros livros dela, porque eu gostei demais. Gente, eu tô sentindo que eu fiz esse vídeo não sei nem porquê, porque todos os livros que eu tô trazendo aqui, praticamente, já tem vídeo. E não foi diferente, com 13 segundos eu falei, eu meio que trouxe esse livro de Bel Rodrigues, fazendo ali um paralelo com sororidade. Que não é o tema principal do livro, mas ele fala muito sobre isso, nas linhas e nas entrelinhas também. Foi um livro que me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Eu comi esse livro, chorei junto com ela. É um livro também que é muito, ele é muito próximo da nossa realidade. Pessoas, acho que diariamente, passam por isso aqui. É um assunto que a gente precisa trazer, que a gente precisa anunciar, que a gente precisa se unir pra ir contra. E eu também vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo, pra quem quiser conhecer um pouco melhor sobre esse livro. Mas, ei, se eu fosse você eu conhecia, viu? Queria dizer que eu tô só péssima nesse vídeo, porque os livros que eu já falei, eu só comento. E esse que eu vou falar agora, eu pretendo fazer um vídeo específico pra ele. O Alto da Maga José, que simplesmente se passa no sertão nordestino. É um livro de Paola Siviero e, meu Deus do céu, que surpresa boa esse livro, de verdade. Eu acho que se eu soubesse que era uma fantasia, do jeito que eu sou, eu teria demorado mais a pegar, né? Porque quem me conhece já sabe. Porém, me surpreendi muito e ele me instigou muitas coisas boas, assim. Ele me promoveu muitos sentimentos bacanas, muitas reflexões sobre toda essa coisa do Nordeste. E coisas de cico, e lendas, e costumes, e gírias, e formas de falar, e tudo mais. E por isso, eu já entrei em contato com a autora. A gente trocou meio que uma ideia ali. E eu pretendo trazer um vídeo específico sobre esse livro, pra gente dar até um pouquinho mais sobre essa questão da repressatividade, do regionalismo, de coisas desse tipo. Porque, assim, eu como nordestina fiquei muito feliz de ter uma história desse tipo. E que não foi uma coisa caricata, sabe? Aquela coisa só cômico pelo cômico. Foi, assim, uma grande surpresa. E em breve vocês verão aqui no canal mais detalhes sobre isso. O penúltimo livro que eu vou falar aqui vai ser O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay. E esse livro, minha gente, eu ainda, até hoje, sério, faz alguns dias que eu terminei, e até hoje eu não tô conseguindo definir em palavras o que eu achei desse livro. A gente vai conhecer, basicamente, a história do nosso protagonista durante a vida dela inteira. Ela vai pegar... o livro é super curtinho. Sei lá, tem 160 páginas. Então ela vai pegar alguns anos da vida dela e é narrado em primeira pessoa. É um livro que eu pretendo também trazer um vídeo específico pra ele, porque, enfim, eu já estou digerindo, por incrível que pareça. Sério, pra vocês verem como o negócio foi pesado. Eu não sei como é que se caracteriza a deganação desse livro. Ele não é exatamente em prosa, eu acho, mas ele também não é uma poesia. Ele é uma mistura, só que, ao mesmo tempo, ele é extremamente poético. Eu não sei explicar isso. É um livro que eu fechava, e umas partes que eu fechava, assim, e eu ficava pensando como é que uma pessoa consegue escrever com tanta beleza. Isso faz sentido pra alguém? Eu não sei, não tá nem fazendo pra mim direito. Mas é um livro que ele vai tratar coisas super corriqueiras, né, assuntos um pouco polêmicos. Enfim, do dia a dia, é um livro bem contemplativo, digamos assim. Ai, eu gostei muito. Eu não tô sabendo, eu não tô sabendo dizer. Na verdade, eu conheci esse livro através de Mona, do Litera Sutra, e foi justamente esse sentimento dela não saber identificar, e dela não saber definir com as palavras, que me fez ficar curiosa. Então, eu estou repassando, espero que alguém tenha ficado curioso também. Mas, eu realmente pretendo trazer um vídeo específico sobre esse livrinho aqui, porque eu acho que ele precisa ser enaltecido, real. Minha gente, ninguém tá preparado, não, pra essa conversa aqui dessa mulher. Ah, inclusive eu comprei direto com a autora, né, só resumindo a conversa. Eu vou deixar também as informações dela. Podem entrar em contato, mas eu pretendo realmente trazer uma coisa, assim, mais específica sobre ele. Se alguém ficou curioso, ele já deixa aí embaixo, já diz, porque, ai, minhas pessoas precisam ler esse livro, minha gente. Meu Deus do céu, que livro, que livro, que hino de livro foi esse? Ninguém esteve preparado. Ah, apesar de terem sido bem diferentes dos livros que eu li, eu acho que eu vou me arriscar a dizer que foi o melhor livro do mês. Ele me proporcionou sentimentos muito diversos, e umas coisas que, realmente, ele é pequenininho aqui, viu? Mas, meu amigo, as palavras dessa mulher, a Aline, na bicha, vem, ó, com os dois pés na porta, assim. Pensem, muito, muito, muito bom. Por último, a gente recebeu que viagem de Cynthia Zagato a gente encontrou com Cynthia na Bienal. Ela se apresentou rapidinho ali pra gente, entregou o primeiro capítulo, confesso que eu não li. Porém, ela depois mandou o livro com uma cartinha super fofa. Vai contar a história de uma menina, que ela tá passando ali por uma espécie de luto ainda, que o pai dela morreu, vai fazer um ano. E aí, ela era muito apagada a ele, tá? Eles viviam só os dois. E aí, ela vai... Ela descobre que o ídolo dela tá fazendo uma turnê como guitarrista de uma banda, que é super bombada, pela América Latina. Então, ela decide que ela vai segui-los. E vai pros shows e tal. Então, a gente vai conhecer muito a história dela, a gente vai conhecer essa ligação que ela tinha com o pai, através de flashbacks que ela vai ter, e vai contar um pouquinho sobre isso. Foi muito legal, porque pra mim é super comum. Não é super comum, mas eu tô muito envolvida com essa questão de música, né? de produção cultural e tal. E eu nunca tive esses sentimentos de fanatismo. Eu não sei exatamente como é. Eu não sei ser fã, assim, aquela coisa louca e tal. Enfim, eu sou muito sem graça, às vezes. Enfim, a gente vai conhecer muito alguns lados, né? Alguns pensamentos de fã. Ela é uma fã um pouco mais cuidadosa, assim. Ela tem aquele fanatismo, mas ela pensa muito no sentimento do artista, não sei o que, não sei o que. Tem uma amiga dela, que é assim, bem, bem fanática, que ela se conhece pela internet e elas vão pro shows no Brasil. E tem Rafa, que namora com ela, que não entende esse sentimento de fã e tal, aquela coisa louca. E eu achei o livro bem interessante. No início, eu fiquei um pouco perdida no estilo de narrativa. Assim, pra mim não foi tão fluido, mas eu não sei se pela narrativa em si ou pela diagramação, que é um pouco muito fechada, assim. Não tem muita margem, eu me senti um pouco presa. Mas aí foi questão de costume, assim. Depois que eu entrei na vibe do livro, aí fluiu bem melhor e tal. E é um livro que ele vai trazer alguns temas, porque tem essa questão do luto e tal. Mas é bem tranquilo, assim, de ler, é bem fluido. Pra quem gosta dessa coisa mais de música, e coisas desse tipo, é bem interessante. Inclusive, tem várias referências aqui, de artistas nacionais e internacionais, bem, bem legais. Acho que é isso. Deixa aqui embaixo, se você já leu algum desses livros, se você gosta ou se não gosta de algum deles também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se ligar em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui, e ficar ligado em tudo que acontece aqui na La Fala Literária. Valeu! Eu queria dizer que eu tô só péssima aqui nesse vídeo, porque ou eu já falei do livro, e não tô falando muitos detalhes, ou eu pretendo falar. Porque esse livro, o alto da Marga Josefa, é simplesmente, minha gente, uma fantasia que se passa no Nordeste, é simplesmente, minha gente, uma fantasia que se passa no certo lado da... O alto da... Esse aqui, ó. O alto da contagem...